Sim, todas as nossas unidades ficam localizadas perto de estações da Bike Da U E já vou te avisando que é uma experiência simplesmente incrível Você dar aquele passeio de bike pela Orla da Praia de Copacabana, de Ipanema Ir de bicicleta para Lagoa, Rodrigo de Freitas ou até mesmo andar pelo Aterro do Flamengo E para você ter mais informações quanto a isso, é só clicar no link que vai ter aqui embaixo Para você ler o texto do nosso blog que fala justamente sobre esse tema